Ivete Sangalo agora conta com um reforço especial em sua banda. O primogênito da cantora Marcelo, de 13 anos, fruto do relacionamento com Daniel Cade, entrou para a banda dela. A novidade foi notada na série Onda Boa, na qual Marcelo aparece diversas vezes tocando bateria e percussão. Ele é louco no brau e a gente ouve brau todos os dias. É uma coisa quase que religiosa em casa, disse Ivete, revelando a Carlinhos o quanto ele foi importante para desenvolver o interesse do filho pela percussão. A Baiana ainda deixou claro durante uma entrevista que ela não pressionou Marcelo para se interessar por música. Eu vejo meu filho fazendo aquilo que ele sente vontade. É o que desejo a ele, que ele faça bem aquilo e que o faça feliz e realize ele. Se for música, ele tem talento para isso. É o que desejo a ele, que ele faça bem aquilo e que ele faça bem aquilo 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 que ele